Bom dia, ia ferver aqui a água, fazer um café, acabou o gás. Vou ensinar aí pra vocês, às vezes o próprio marido chama até um cara no meio da rua pra trocar o gás com a na cama. Então, mostrar aí que não é tão difícil. De repente, é sempre bom ter um pratinho desse daqui, tá vendo? Pra facilitar você puxar aí, ó. Ou, pra tirar aqui o burro, já que sei. Aqui, ó, tem que ter um reserva, uma mão só. Aqui não precisa desgarcir, prender isso daqui de uma forma absurda, né? Mas precisa usar as duas mãos, às vezes, né? Peraí, deixa eu pôr aqui. Pegar aqui, vai soltar aqui. Geralmente tem uma chave de grifo, né? Você usa a chave, né? Mas não precisa também ser um negócio aí de outro mundo. Então aí, no caso eu vou pôr ele pra cá. Agora o outro burjão que tá aqui atrás. Tira ele. Tirei ele. Certo? Pra quê? Pra pôr o outro lá no fundo. Vou pôr o outro burjão lá. E vamos lá. Aqui, você com uma faca, ó. A própria mão vai tirar aí. Esse lacre aqui, né? Marca aí a data pra você saber quanto tempo tá durando. Ver se ele tem um olhinho aqui. É bom que ele tem um olhinho aqui pra válvula não... Tá ruim. Veja aí se o seu registro não tá estragado. Lembrando que ele aqui, ele tá aberto. E sempre quando você põe pra baixo aqui, aqui você faz o ar funcionar. E ele aqui, trancou. Já vou deixar aberto. Vamos lá. Vamos lá. E aí, ó, cara. Fez isso daqui, não tem muito segredo. Vai testar aí, né? Vai pôr um sabão pra ver, mas não precisa. Se você já conhece todos os equipamentos, não precisa. Mas se não, você põe um sabão aqui em volta, certo? Verifica aqui, ó. Não precisa muita força, tá vendo? Verifica se tá vazando, certo? Tá aqui no caso que tá aberto. E aí, né? Tem até, mas ali um negocinho, né? Bem enferrujando, né? Tira o excesso do cabo, joga ele aqui, ó. E vou com uma mão ou duas, pôr ele aqui em cima do meu negócio. Levanto ele aqui, inclino um pouco. Vou pôr ele lá, peraí, vou precisar usar as duas mãos. Ó pessoal, aí tá, tá feito aqui o negócio. Eu vou arrumar aqui. Vou fechar aqui. Pronto. Essa lá, a outra. Depois eu arrumo aí, deixa eu mostrar lá. E agora, fazendo o café. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal.